Então gente, já tô aqui na Unissal, porque vai ser o lançamento da 9ª edição do Letra Viva. E esse ano vou participar como escritora mirim. Então vou mostrar tudo pra vocês. Vai ter entrevista, bate-papo, contação de história e os escritores mirim sendo homenageados. Então, vem comigo! Então gente, eu tô aqui com o Alex, ele vai ser o esperemonialista do evento. Então Alex, o que você tá sentindo, já que você vai ver todas as 128 escritores mirim? Legal, Alissa, muito bom aqui com você. Dividi o palco contigo hoje. Apresentar esse evento é sempre muito gostoso, estar junto com a editora Donis. E claro que ver 128 escritores mirim e ilustradores também é sempre muito gostoso. Porque o principal disso tudo é o incentivo, claro, à leitura. Começando a ler desde pequenininho, temos certeza que teremos adultos e bons cidadãos pra nossa sociedade. Obrigada! Sejam bem-vindos à última edição do Letra Viva! E agora, representando os 128 novos escritores mirins e ilustradores mirins, e pra homenagear os 1.500 textos enviados, eu chamo aqui pra representar todos os escritores, a Alissa Tomiama, do projeto Alissa e a Magia da Leitura. Vem pra cá, Alissa! Uuuuuh! Se o mundo já foi bonito Se o mundo já foi bonito Qual o motivo de não ser de novo? Eu o renovo Mas sozinha não consigo Então eu prossigo Quero ajudar o mundo a ser bonito de novo Se não houvesse racismo, preconceito, bullying e falta de respeito O mundo poderia ser bem melhor O jeito de falar, vestir, pensar e agir de cada um É o que faz o mundo ser belo e diferente Um mundo assim é bem melhor Desde pequena aprendi que sou diferente de muita gente Respeito e gostaria de ser respeitada Um dia o mundo vai mudar Eu sei, só temos que agir e fazer a nossa parte A sociedade vai abrir os olhos e enxergar o belo A Lícia, ela estuda no Colégio Dom Bosco, americana E a professora é a Janaína Primeiro eu quero agradecer a Deus E também quero agradecer a minha família Que eles são um incentivo pra mim Eles me ensinaram tudo que eu sei até hoje Quero agradecer ao meu colégio, o Colégio Dom Bosco Eu quero também agradecer aos meus professores Principalmente a professora Janaína Supimpa Também quero agradecer a todos os meus amigos que estão aqui Eles me inspiram a cada dia E quero parabenizar a todos os escritores e ilustradores mirim Porque hoje em dia é nosso Uhul Vem receber o seu exemplar, né? Cadê o seu exemplar? Tá aqui Isso Mas antes da foto oficial Gostaria de convidar aqui ao palco Representando todas as mamães, papais e famílias A Márcia Tomiama A mamãe Ai, a Daninha Eu imagino Eu também estou super emocionada de estar aqui hoje Gente, meus parabéns aos escritores, aos ilustradores Olha que tem o começo Meio e fim Conta sem demora Pra botar pra fora Tudo Então, gente, a gente está aqui com a Nina Do livro A Menina e o Pássaro Encantado Então, Nina, como você está se sentindo Que as crianças estão vindo aqui E foram lá para o projeto como o nosso livro? Ah, pra mim é uma emoção muito grande Assim, é muito gratificante ver Porque as crianças se interessam realmente Pela leitura, pra literatura Sim, mesmo, fazer os textos, fazer as notificações E a gente fica muito feliz, né? Porque a nossa mensagem foi passada E aquela sementinha que foi passada deu flores Então, a gente é muito gostoso aqui Obrigada Obrigada Dois Três Eu adoro leite Legal Agora, uma aplausa Eu adoro leite E aí Tchau.